E aí galerinha bonita, gostaríamos de agradecer aí por essa parceria desse ano de 2019 em nosso bloco infantil, certo evento voltado para toda a criançada da região aqui de Belo Jardim e nesse ano agora a gente está trazendo aí um diferencial em parceria com vocês da Cufis Pilar obrigado pelo carinho, obrigado pelo esse apoio maravilhoso em nome da senhora Renata valeu de coração aquele cheiro do charmosinho de toda a sua trupe obrigado, fiquem com Deus e até o próximo ano, se assim permitir